Agora aqui, nem momento na Equipe Bobiça, que não tem nada concreto, o que sim pode contar é que a gente está no Largo, a gente não está na mesa, a gente está no Largo de diferentes reuniões com o BHM, o Ratfan Comissário e o Diretor Interino, o Sr. Boi, mas não tem nada concreto. Então, nós como sindicato responsável, a Comissão mira que a situação aqui está dois lunes e meia falta, e hoje nós, a Amorinhão, já luna, semana passada com o Tradona, que a gente tem o Tradona aqui unanimamente a BINI, uma resolução, que a gente tem o Tradona para pedir para começar a atender com o social plan. Nós como sindicato, que foi dia 15 de junho, nós entregarmos um social plan, de um conceito, de nós mira que o social plan aqui está 90% claro, que significa que nós entregarmos aqui no partido, e nós vamos ter atender com o 10% para concretizar o social plan. Depois disso, o miembro, nós adornamos uma resolução, que significa um mandato para mandar uma carta para postar o colegio, que eu te explico, para começar a atender o social plan. Entretanto, também, já luna, semana passada, nós mandamos uma carta aqui, que nós pedimos todos os partidos, nós pedimos um consenso lá, nós pedimos BSEI da sua totalidade, BHM, nós pedimos, nós pedimos, nós vamos começar o diretor interno, para começar a atender com o plan social plan, para entrar a atender aqui. Nós pedimos para receber a carta aqui, e também, nós arranhamos uma invitação para uma reunião, com o dia 29 de junho, com o dia 20 de junho, que nós, às 6 horas da tarde, nós vamos ter presente para seguir a reunião aqui, e também, nós podemos ampliar a carta com a nossa manda, de entrar a atender aqui. Então, essa situação está fechada, essa situação está alarmante, e também, o tempo está trabalhando lá para nós. Uma situação, assim, alarmante aqui, é reunião que você arranha, também está em uma reunião de tomo de decisão? Sim, isso aí, nós também estamos mirando, com o dia aqui, a decisão tem que cair, então, isso aí também, nós pedimos, nós pedimos para todos os partidos, botar na nossa direção, e vir com a solução. Então, eu vou avisar, sim, que a solução aqui é a demanda do governo, a demanda do BHM, e a demanda do laboratório.